Meus amigos, inegavelmente, os partidos políticos brasileiros estão vivendo uma fase de desorganização total. E veja só que momento eles começam a aparecer desordenadamente, às vésperas de uma eleição municipal, onde terão que ser eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para o governo de quatro anos. Por conta dessa desorganização, aqui na Paraíba nós já vemos algumas cidades completamente desorganizadas. Vamos começar pela cidade de Patos, onde o núcleo do PDB sempre foi muito forte e, no momento, mantém a prefeita Francisca Mota governando no município, tem o deputado federal Hugo Mota e o deputado estadual Nabu Vandesley. Sentir uma coisa, que o grupo político da deputada Francisca Mota está com medo de perder as eleições e, por isso, ela decide não mais disputar o preito. Vai colocar o seu gênio Nabu Vandesley, também do PMDB, para disputar a sua sucessão. Evidentemente, com o apoio do neto Hugo Mota, eu digo dela, Hugo Mota é filho do deputado Nabu Vandesley e neto de Chica Mota. O PMDB está com medo em Patos. Se não tivesse medo, lançava mesmo a Chica Mota, ficava com o Hugo Mota na Câmara dos Deputados e Nabu Vandesley, na Assembleia Legislativa da Paraíba. Em Catolé do Rocha, pelo contrário, está acontecendo uma união perfeita para uma grande vitória. A família Maia conseguiu, desordenada como vinha, vai formar uma grande aliança neste momento. O prefeito Leonardo Benício Maia se une ao seu maior adversário, no caso do deputado estadual Gervásio Maia. Por contingências normais de disputas internas lá em Catolé do Rocha, o deputado Leonardo Benício Maia rompe com a sua origem para a família e se une ao deputado Benício Maia. Já o deputado Gervásio Maia, que eu já disse a público, se une a Benício. Junto o deputado estadual e o prefeito, essa chapa será imbatível a chapa que eles dois entenderem de lançar. Lá em Catolé do Rocha, o foco está pronto e arriado para uma grande vitória. Em São João do Rio do Peixe, o ex-vereador José Ivan, quem conta-se hoje na capital do estado, anuncia que é pré-candidato a prefeito do município com o apoio do PSB, ele é afiliado ao PSB, do governador Ricardo Coutinho. É uma questão de fazer o prefeito, do governador, querer fazer o seu partido forte em cada município paraibano. E em São João do Rio do Peixe tem aí o ex-vereador José Ivan nessa disputa. Em Uiraúna, o atual prefeito João Bosco, Nonato Fernandes, que é também do esquema, esse adversário do governador Ricardo Coutinho, é inelegível. Não pode ser candidato de maneira nenhuma. Já se conversa que ele quer colocar um aparente muito próximo, uma filha ou qualquer outro para disputar o governo municipal, pois ele continua, ou melhor, quer continuar mandando politicamente e administrativamente no município de Uiraúna. E ainda chegando a São João do Rio do Peixe, nós queremos dar um tópico hoje importantíssimo. O Parque Cultural Rei do Baião começa a organizar as festas de São Sivirino, o Padroeiro, mas muito mais do que isso, a festa do Luiz Gonzaga. É o nono festival chamado Fest Música, Festival de São Sivirino. Vamos abrir a festa em dia 19 de maio, dia 19 de junho, com a primeira corrida de São Sivirino, que deverá começar às quatro horas da tarde, terminar às cinco lá do Parque Cultural. Vai começar na cidade. Por isso, nós já começamos a convidar a todos para fazer as suas inscrições, as pessoas que quiserem participar dessa corrida, que será grande abertura da festa do Luiz Gonzaga. Dois dias de fé, o dia 19 e dia 20 de agosto. É uma festa tradicional e nós esperamos contar com o apoio de todos do sertão da Paraíba, ou melhor, do nordeste brasileiro. Chico Cardoso, direto ao ponto.